E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí Alguém clipe pra esse daí, Nuno? Oh, meu Deus! Vai, também, arrependei-me Me acertando! Me acertando! Marcando nova zona segura Acerte! Tem caixa chegando Bom trabalho! Eles nem sabem o que aconteceu Não! Não há chance! Não há chance! Alguém clipe! Não há chance! Não há chance! Você é um f***********, mano! Você é um f********, mano! Não há chance! Eu vou falar de vocês o que aconteceu aí! O que aconteceu aí? Põe ele! Põe ele! Põe ele! Outro vai pegar o L! Pega, pega, pega! O cara deu um mortal com ele! O que foi isso? Uma pirueta! Mano, alguém viu isso? Isso foi muito ridículo! Tem um papo sério com ele O que aconteceu! Ô Mila, vocês não fizeram nenhum perguntei não, né? Ah, bagunça nenhuma! Só o Nino com as malas dele ali! Mas, de resto, não! Olha! Que beijo! Um beijo e um queijo! E um clipe agora, pelo amor de Deus! Não, não! Não, não! Não! Eu acho que foi pra mim, não ele! Se minha carreira acabou! Teve! Eu vou pegar o seu silencio! Deus! Cê! Meu Deus! Que clipado! Tem que clipar, velho! Um negócio desse, velho! Vamos, mano! O que é isso? Vou botar um ataque bem aí em cima. Amigo, teu escudo tá... Amigo, teu escudo... Amigo, tu tá bem? Teu escudo não tá bem não. Vou botar um atirador. Nossa... Derrubi um cara aqui embaixo, derrubi um cara aqui. Alguém aqui ó. A investigação acabou. Pra finalizar aquele cara ali já era, velho. Não dá pra ver o cara. Vant inimigo ativo. Tô atirando em mim. Não! Se usar VPN fosse crime, meu irmão. Cuidado! 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 Pera aí, pera aí, pera aí. Pera, pera, pera. Calma aí. Calma lá, calma lá. Não... Não era pra eu ter te matado. Ai, ai, ai. Não, não, o faço. Não. Tô com duas só. Tem cara na caça, tem cara na caça. Da onde, filho? O que? Eu te estranhei, achando que ele estava morto. Eu me derrotei. Ih, está de hack. Caraca, mano. Mano. Estou me estranhando muito fácil. Meu Deus, ta que usar. Meu Deus, ta que... Nossa senhora! Que que foi isso, meu amigo? Uh. Peguei ele aqui. Estava subindo aqui, não. Lançando o confusão! Não! Não! Pô, vocês voarem que é do sete do homem, né? Você mata um, pega outro. Ah, calma. Aí, ó. Tá vendo? E dito isso, toma mais um reporte. Entendeu? O clima fica terrível. Uns lobinhos. Uns lobinhos. Bonitos, bonitinhos. Fala do homem, filho. A sniper tá quente, tá? Pelo menos. Pelo menos. Ela tá em cima da... Cima da prisão, vai. O cara tá aí ainda. Passa. Tem muita gente aqui hoje. Tem, tem. A pomba lá, a pomba. É, mas não dá pra entrar ele, porque o cara da prisão. Calma então, vai. Fica aí olhando aí. Subindo esse cara. Fica aí. Fica olhando aí. Olha mais um pouco aí, vai. Tem uma arca nisso, cara. Tem uma arca nisso, cara. Tudo de tiro, cara do brilho. Pronta pra outro. Três. 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 Aí, ó. Só três. Das. O brilho. Ficou duro Nossa, é uma delicia quando gruda Isso grudou muito Pior que eu acostumei tanto, acho que vou voltar Eu acostumei tanto a mirar com L1 que eu to dando mais click Nois, 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 nois Meu Deus Cacacho Sitim, deixe comigo Caiu, caiu Caiu Aqui acabou, meu time Aqui na minha terra, ó Botou a máscara Aqui, ó Finalizou E finalizei, tá ligado? Vou te finalizar E aqui, ó Toma! Valeu, galera Tamo junto, hein Que Nine Não é o Nine, não, cara Eu sou eu, cara Que isso? Então, beleza Então, acabou Então é isso Valeu, galera Tamo junto, hein É nóis, essa é ação Valeu, valeu